Vim aqui, vou fazer uma gravação aqui agora de Capuba, aqui nas pedras de Capuba, arquipélago de Capuba, de Acaraíba. Arquipélago de Capuba. Arquipélago de Capuba. Arquipélago de Capuba. Arquipélago de Capuba. Olha quem é! Vamos ver quem é aquelas meninas ali. Quem será que é aquela menina ali? Olha aí, rapaz Teté, Érica, Nath Tu tá tomando banho? Olha lá, tá assustada Teté, olha lá, tá toda assustada, olha lá Tu tá tomando banho? Vamos dar um rolé aqui Vamos dar um rolé Aqui, mamãe tá aqui, ó Aqui O Otávio Lagoa Parece que a maré diminuiu, né? Ela tá baixo Aqui tá baixo, lá embaixo que tá alto pra caramba Eu tô aqui, tá bom Lá tá baixo também tá alto Aqui Eu sentei aqui, aqui também é teu? Aqui fica mais fácil de vigiar minhas filhas Vamos ver o que o pessoal tá catando aqui Vamos ver o que o pessoal tá catando aqui Vai ser caranguejo Aqui tá zoa Aqui tá caindo Aqui tá caindo o pessoal tá no laguinha lá lá embaixo o pessoal tomando banho no laguinha cadê o trono tá lá em lá tá longe a amostra a cerveja lá vambora dá um rolé é lá em baixão que ele tá é que ele tá lá mais top né tem mais um pessoal aqui vamos lá embaixo lá tem uma casa lá embaixo lá tem mais gente aqui mais um laguinho olha aqui ó tem mais gente tomando banhinho o pessoal olhando não tem a distância permitida para eu ir não e aí ele volta para trás eu vou subir aqui ó ajuste tá fraco a gente não dá para ver ele tá bom então volta vou subir para melhorar aqui o sinal melhor é e aí e aí e aí ó lá embaixo é filé para tomar banho também mas de outro lugar lá ó Olha lá, tem um trailer. Ah, aqui já é Costa Bela, eu acho. É. É, olha lá, é o comecinho de Costa Bela. Então, olha aqui, ó. Aqui já é Costa Bela. Aí, dá pra tomar banho, a aleta, dá pra ver o fundinho? Aqui é Costa Bela. Aqui é bonito, tá, essa parte aqui, ó. Eu vou vir aqui, olha, dessa. Tem balanço. Costa Bela aqui, olha. Gostei. Aí, ó, quase não tem maré, a gente não tá vendo. Olha lá, tá igual aqui, ó. Igual aqui. Não lembra que não. Assim eu fico menos preocupado. Não bateu, não bateu. Ô, botei enroladinha, você quer? Quer. É um barco de calhaço. Nossa, o barco de calhaço é hoje que eu tinha lá. Não, já tá falhando hoje que eu tinha lá. Não, já tá falhando hoje que eu tinha lá. Não, já tá falhando hoje que eu tinha lá. Olha o mapa aí, ó. Tá bom hoje, tá? Tá bom hoje de casa já, ó. Olha a distância que eu já pico aí. 46 metros de altura, 1 metro de distância. 72% de bateria. Dá pra abrir as pedras lá no fundo. Dá uma baleia que é igual pra nós filmar, hein. Vamos ver se tem alguma baleia por ali. 60 metros. 69, sem bateria. Traz o drone pra cá Olha as meninas ali Porque elas estão soltando a boia Vou fazer o retorno Vai voltar galera Tá longe de casa 1.200 metros 1.200 metros 1.200 metros 1.100 metros 1.500 metros 2.500 metros 2.400 metros 2.300 metros Tchau, tchau. Tchau. Vou eu ir atrás deles, olha aí. Ai, vou dar umas cacetadas, viu? Vou procurar essas meninas aqui. Largaram a boia solta. Sabe, nem estou ouvindo a boia. Olha lá, é embaixo. É aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL